Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou Meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei Mas não deu valor em mim Eu sofro e choro sozinho Pensando em você Ai meu Deus, me diz porquê Eu me apaixonei por ela, por ela Eu me apaixonei por ela, por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o seu amor sou eu É que eu me apaixonei outra vez Por você, meu grande amor Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou Meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei Mas não deu valor em mim Eu sofro e choro sozinho Pensando em você Ai meu Deus, me diz porquê Eu me apaixonei por ela, por ela Eu me apaixonei por ela, por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o seu amor sou eu É que eu me apaixonei outra vez Por você, meu grande amor Eu me apaixa de você Eu me apaixonei por ela, por ela